Que bom! Você tem interesse na área de gestão em tecnologia da informação e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! O avanço da tecnologia, a complexidade dos processos administrativos e a necessidade de lidar com um número cada vez maior de informações tem feito com que as empresas investam em sistemas informacionais para ajudar a gerenciar os seus negócios. Isso acontece em praticamente todos os segmentos. E não se trata apenas de grandes empresas. O pequeno comércio aí do seu bairro deve trabalhar com algum programa de computador que o ajude a administrar suas contas, por exemplo. Controlar a produção, gerenciar estoque, organizar a distribuição de mercadorias de acordo com as necessidades dos clientes, promover a rápida e eficiente troca de informações entre setores da mesma empresa. Enfim, existe uma infinidade de tarefas que são facilitadas a partir da tecnologia da informação. E para isso, as empresas precisam de profissionais que sejam capazes de administrar esses ambientes informatizados, mas que também tenham uma visão estratégica de negócios, para manter as empresas sempre competitivas. E é exatamente isso que você vai aprender no Claretiano. E olha, o seu talento para a área vai evoluir muito no Claretiano, porque você vai ter o melhor conteúdo num curso bem dinâmico. Quer ver? No Claretiano, você aprenderá a analisar e identificar as informações necessárias para a execução de processos informacionais, para promover a gestão dos recursos humanos e a sua interação com os recursos computacionais, bem como para gerenciar, desenvolver e reorganizar bancos de dados, analisar e projetar sistemas, implantar políticas de segurança da informação e gerenciar recursos e serviços telemáticos. E vai colocar tudo isso em prática a partir de atividades que vão desenvolver a sua capacidade de gestão e de liderança de equipes na área da tecnologia da informação. É prática de verdade para prepará-lo para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Viu como o Claretiano facilita o seu aprendizado e vai ajudar a desenvolver muito o seu talento para a área de gestão e tecnologia da informação? Agora, é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!